E aí, Arocheiro e Arocheira, tudo beleza com você? Vamos nesse mais um vídeo sensacional aqui do canal Portal do Arocha. Vamos falar sobre a história da banda The Five. Esse grandioso projeto que tenho muito respeito por toda a trajetória que vem trilhando e profissionalismo. A banda que tem por volta de 15 anos de idade vem com números expressivos nas plataformas, somando mais de 1 milhão de visualizações aqui no site Portal do Arocha e mais de 10 milhões de visualizações nos DVDs lançados no YouTube no canal da banda. Tudo começou na cidade de Kometá, no estado do Pará, em 2010, onde a banda mostrou o ritmo Arocha no estado do Pará. A idealização desse projeto deu-se através do líder e tecladista Neil, o Tio dos Teclados, que é um grande parceiro nosso aqui, de muito talento, que tem no respeito. Falar em New Tune, a banda, como todos estão vendo, tem 5 pessoas de frente, porém tem uma equipe muito maior por trás nos bastidores. Tem os cantores Alana Marques, Jelena Henique, Alessandro Cardoso e os músicos João Newton, Gessel Furtado, além dos colaboradores Jorge Peri, Jefferson Batista, Joel Wilson Prestes e Neil Max. Durante esses 15 anos de atividade, foram realizados muitos shows em diversas cidades para esses, e também fora do estado, como na Bahia, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Amazonas e Amapá, deixando em cada lugar um pouco desse projeto livre, conquistando cada vez mais público por onde passa. No ano de 2013, a banda foi consagrada como Banda Revelação da Região, e em 2014 recebeu o prêmio de Banda Recordista de Público no município de Abaetetuba, na Vale Adentos. Em 2015, foi premiada com o troféu de Banda Destaque de Abaetetuba e Região, chegando a receber título de Honra e Mérito na Câmara Municipal de Vereadores do município no ano de 2023. Agora eu vou trazer para vocês um pouco dos conteúdos lançados dessa banda sensacional na mídia. Só que no Portal da Rocha foram sete lançamentos, mas a birata de chave da banda realmente foi o Sérgio Stambo da D5 Vivo Album 1, que foi lançado em 2023, e acredito ser um divisor de águas no projeto, sendo um dos mais ouvidos aqui do Portal da Rocha e batendo mais de 7 milhões de visualizações no YouTube, com repertório bem selecionado mostrando toda a qualidade vocal dos cantores, com os CDs bem mixados, bem produzidos, com uma rocha raiz tecladão do jeito que a galera gosta. Destaque de Abaetetuba e Região, Pai, mata minha saudade, faz essa vontade no meu coração, faz amor comigo, faz amor comigo. Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Pouco antes do lançamento do Sérgio Stambo, teve o lançamento Sérgio Stambo, que ficou top também. Me pede e me risca de amor, me foge, não me alimenta, não sabes que já me conquistou, agora estou sofrendo. Eu te amei, como ninguém mais te amou, eu sofri, como ninguém mais sofreu, eu perdi. Mas quando calenta o sol Também destacamos o projeto Sofrência de Verão E olha que esse suíque da guitarrinha, tá top demais. Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não vou brincar Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou me esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração E pra gente dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você E esse ano de 2024, com um projeto ainda mais que uma qualidade Foi lançado por Vol. 2 Sérgio Stambo, Vol. 2 Contando com a estrutura top, quem público abaixando E curtindo esse super DVD, que ficou sensacional Teclado, guitarra e três vozes magníficas Que dão vida a esse que é uma das melhores bandas Que temos o prazer de divulgar aqui no Portal da Rocha Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele foi só uma ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai Agora já que eu vi Essa é a banda D5 com o Celestão da D5 E pra não perder o costume Editor só fala o cheio grandão Que essa banda merece e muito Vamos deixar o link na descrição Para você escutar todos esses CDs Aqui no Youtube Em nosso site E nas principais mídias O arroba da banda também Para você seguir dessa força Segue lá e compartilhe o conteúdo Da banda que ajuda muito E se você chegou até aqui Nesse vídeo É porque curtiu o conteúdo Então já se inscreve em nosso canal Se não for inscrito Ative o sininho das notificações E deixa o like aí no vídeo Deixa o seu comentário Fala o que você achou Da história da banda D5 E fique ligado nos próximos conteúdos Que vamos lançar pra você E o Portal do Arrocha Adverte Arrocha muito Sem moderação Um beijo no coração E até a próxima E o Portal do Arrocha E o Portal do Arrocha E o Portal do Arrocha